Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que tanto grande amor o sol é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos nem caminham para você. Imaginem um vulcão cujas lavas são lágrimas do nordeste e cujo cumo toca suavemente o firmamento grávido de estrelas poéticas. Imaginem uma criatura redondinha, como uma lua cheia, boiando no mar, navegando junto com o Iemanjá para plantar poesia de cordel junto das algas e corais marinhos. Imaginem um velho perpudo, mais dócil que criança e mais generoso e humilde do que aqueles que nos ensinaram a serem divinos. Imaginem um sábio que a todo momento pede desculpa por ainda desconhecer, contando sempre histórias de uma vida de artista e cidadão exemplar. Imaginem a África todinha encaixada no nordeste, um continente de afetos, que recebeu carinhosamente dois portugueses, transformando cada hora de encontro em décadas de apaixonados namoros. Estamos juntos, mestre, para o que vem e vier. Obrigado. Bovôs. Mestre Bule Bule! Não há você sem dinheiro, existe o tremendo. É um encontro maravilhoso. A Bienal fez-nos um desafio de fazermos este encontro com o mestre. Desde terça-feira que estamos trabalhando e ensaiando, mas principalmente trocando feitos. para verem, até no hotel, quando fomos verificar, o 321, é a Luísa Vieira, 322, Bule Bule 323. Até no hotel acertaram com esta marcação. Isto já estava para acontecer um dia. É mágico. Obrigado. Um bom dia. Desfilei pelos rios caudalosos, imitando os antigos bandeirantes, procurando safira e diamantes, demonstrando o seu dos corajosos. Palminando caminhos doutuados, sem temer fome, sede ou solidão. Te vi por alimento a emoção, te vi por recompensa o dissabor. Garimpei a jazida do amor, encontrei a pepita da paixão. O verão da tristeza chegou cedo, pra secar o açude do prazer, fez murchar o jardim do bem querer, o quindinho do amor ficou azedo. No lugar de alface, nabo e bredo, só nasceu carrapicho no canteiro. A saudade ainda manda um mensageiro avisar, sua dor vai ser maior. Se a saudade matasse, era melhor que ficar furtigando o tempo inteiro. É notável que o erro aconteceu, entre nós até hoje tem sequela. Quando eu amostrava o erro dela, ela logo apontava um erro meu. Quando o vento do desamor bateu a agulha do bem, saiu do plumo que o erro é só meu. Eu não assumo e quem tem meia razão vai condenado. Ela diz a vocês que eu sou culpado da jangada do amor. Se a caneta de ouro não tivesse me trazido a bendita abolição, eu iria voltar ao casarão da cesala que ela estivesse. Não ligava que o feitor me desse chicotadas até ficar doente. Limpa a cana com fome no sol quente, beber água só uma vez por dia. Ser escravo é ruim, mas eu seria pra viver perto dela novamente. Meu vizinho, pare um pouco, por favor. Veja-se minha remersa deste escombro. Deixe que eu me escore no seu ombro, que eu estou pra morrer do mal de amor. A saudade me causa grande dor, a paixão tem tirado a minha paz. Dei minha mão, seja forte, olhe pra trás. Não me deixe morrer nesse buraco. Se chorar for fraqueza, eu sou um fraco. E se amar for pecado, eu tenho demais. Fui na casa da sorte e não entrei. Tive o pão do amor, mas não comi. Tive a taça do bem, mas não bebi. Tive a rede da paz, mas não deitei. Tive a flor do afago, e não beijei. Vem querer se negou, me dá a mão. Prometi me casar com a emoção, e quando fui pra igreja, não deu certo. Coração de poeta, cofre aberto, pra guardar a amargura, só não. Ei, gente, tá aí. Muito obrigado.